Nós sabemos que o Senhor sempre virá, que o nosso Deus virá, alegrar os nossos corações. Aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluia. Vamos lá para o que oitenta e oito. Oitenta e oito. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o Teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a paz, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas viram, o Teu de prima cor. E provera de louvor, pervai de castigão, é leva a Ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Procurei, Deus, as bênçãos que eu tenho. O Teu amor, o Teu amor, me sentarão. O Teu amor, o Teu amor, será Jesus. Amém. 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 Teu Te escutarei Pés ideais Teu Teu de paz Prima Teu Revelarás Senhor Jesus Teu salvador As caras Vigas Teu Teu divino Amor E como terá Chocou Vem bem de partilhar É Lenta de Jesus Em o nosso Coração Glória a Deus E como Você é Morar E Descançar Por Dias Ex Música P Hammer Ulenses E como terá A Seja E como terá Então E proveras louvar, dependente de partida, é tempo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, santo, 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 santo e poderoso é o nosso Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia.